Vamos tirar uma foto? Compadre, aquela ali é tua menina? Sim, cresceu, né? Mas tá grande, a cara da mãe, o nariz do pai. E o chapéu do nono. É bonito o chapéu do nono, né? Que querida. Não é fácil, dona Nersa, quanta tristeza, né? Semana passada, morei um conhecido meu. Não sei se a tristeza maior foi da perda ou pra ir comprar umas lembrancinhas lá pra mandar no inteiro. Pensa o preço das coisas na funerária. Fui lá pegar um negócio de erosa, tinha uma coroa. Eu digo, quanto que é a coroa? Ela falou, é 500 reais. Eu falei, mas então é cara. Ela disse, não, essa aqui é coroa mesmo. Mas falar em tristeza também, eu tô triste. O meu cachorro sumiu, compadre. É, mas hoje é fácil, coloque um anúncio na internet, hein? Não adianta, ele não sabe ler e não tem celular. É, dona Nersa, mas trocando de assunto outra vez, eu tô procurando uma pessoa de bom coração que me empresta 300 reais. Que pena, compadre, porque eu tenho problema de coração desde pequena. Eu sou muito boa de coração. Nossa, que azar. É, e fui no médico outro dia, e ele disse que essa doença é hereditária. É? É, eu lembro bem, eu falei, então pega e manda a conta da consulta lá pro meu pai. Mas eu tô meio perdido nos dias da semana, hoje é que dia? Eu não sei. Veja aí no jornal. Mas não adianta, isso aqui é de ontem, esse jornal. Mas tá olhando o quê? Eu tô vendo umas curiosidades. Aqui diz umas palavras diferentes. Você sabe o que é um califa? Deve ser alguém que nasce na Califórnia. Pode ser. Porque ontem, se armou um ventanário, deu um tempo feio, me levou essas folhas de brasilite lá no Meroxosa. Porque eu vou tomar meu remédio. Não sei o que eu quero. Vou me emendando. Sabe o que é um califa? Tudo a ver. Tudo a ver. Tô falando de doente, eu sei que é um califa. Mas aproveitando o assunto, na seca, assim, que não tem doente. Por exemplo, cumpadre, você sabe o que é um califa? Não tem nada a ver com o... O que é que tá fazendo, dona Mersa? Nada! Vamos tirar uma foto? Vamos! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto